Eu defio de cabelo, espelho das suas afeto, que aos poucos se movimenta Eu defio de cabelo, espelho das suas afeto, que aos poucos se movimentam Eu defio de cabelo, espelho das suas afeto, que aos poucos se movimentam Eu defio de cabelo, espelho das suas afeto, que aos poucos se movimentam